Você conheceu o Léo, o Léo Dias. Ele foi muito importante na sua vida, porque foi ele que fez a ligação. Foi o Léo, o Léo foi muito importante. Cheguei pro Léo Dias, eu falei Léo, sou muito sua fã, Léo, do seu trabalho. Eu sou aquele homem da internet, da loja. E assim, lá no Rio de Janeiro, você era muito conhecida. Eu era conhecida. O Léo Dias, não, não, eu não cheguei a pedir pro Léo me entrevistar. Ele falou assim, vou gravar com você. É. Mentira. Aí o Léo foi e me entrevistou. Não passou, porque é a redação que manda. O povo da internet falou Gente, adorei essa dupla. A Cariúcha é o Loro José e o Léo Dias é a Ana Maria, porque casou e ele. Aí ele teve que me engolir, porque a minha química bateu com a dele. O público de casa gostou, a audiência respondeu, o povo começou a me chamar de Loro José. Loro José, Loro José. Eu adorava que eu ficava ali atrás dele com um computadorzinho. Era uma garantia, né? Eu tava adorando. É uma honra. O Léo tem anos. O Léo já é o número um do país. Sim. É uma honra você vai pagar o dele. Não tem problema. E aí foi. Aí depois me deram o trono, eu fui ser o Percival dele. É o quê? Percival. Isso é o quê? Corta pra mim, corta pra mim. Não tem o que tinha? Corta pra mim, corta pra mim. E eu tinha o trono, eu era o Percival. Tem. E aí eu fui ser o Percival. Amor, com meu pixizinho no bolso, salarinho VR. Meu amor, eu aceito até limpar o banheiro daquele SBT todo. E aí o Léo não conseguiu se desvigular de você. Não conseguiu, mas sabe por que ele não conseguiu? Porque o público de casa gostou de nós dois. Entendeu? É sobre isso. Quem manda é o público, sabia? É o público, isso é verdade. É o público. Se você tem o público, se você tem o Brasil. É isso aí. O Brasil gostou. Ele teve que me engolir. E hoje a gente vive numa relação de amor e desavença. Isso. Porque a gente briga de verdade. Vocês brigam mesmo, parece. Ele já me bloqueou. Ele já me bloqueou, te juro. Mas se lascou, me bloqueou na sexta. Me bloqueou, não me atendi. Me bloqueou de tudo. De Instagram, WhatsApp, tudo. Mas aí na segunda-feira ele teve que aparecer lá.